O presidente Jair Bolsonaro entrega hoje em Campina Grande, na Paraíba, 4 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Os moradores do complexo habitacional também vão receber centros de convivência, creches, ginásios e duas unidades básicas de saúde. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro retorna à Brasília, onde lança o programa Brasil Verde Amarelo, que tem como objetivo reduzir os custos na contratação de jovens.